Veja bem, aqui a gente tem uma questão do ENAD 2011, questão 37. O que diz nessa questão? Um conversor AD de aproximações sucessivas de 10 bits aceita como entrada valores de tensão entre menos 10 e mais 10. Nesse caso, a resolução do conversor E. Esse é o típico exercício que você tendo uma noção do que é resolução de uma entrada ou de uma saída analógica, você faz rápido, relativamente rápido. Agora, o detalhe é que muitas vezes falta informação para a gente fazer rápido, conceitos. Então, nesse caso aqui, o que seria um conversor analógico digital? Conversor analógico digital, também chamado de ADC. Analógico digital converto. O ADC faz o contrário do DAC. Então, a gente tem o ADC e o DAC. O ADC, ele converte, então, o sinal analógico em um sinal de saída digital. O DAC é o contrário, né? A entrada é digital, é 0 e 1. E a saída é um sinal analógico qualquer, né? Então, a ideia é essa. Aonde que a gente usa conversor analógico digital e DAC? A gente utiliza esses elementos em sistemas computacionais, né? Em microcontroladores, em qualquer sistema que tem processamento, né? Que é baseado no sistema computacional, tem conversor analógico digital ou digital analógico. O mais comum é o analógico digital, né? Então, nesse caso aqui do analógico digital, a gente tem um bloco, né? E nesse bloco, a gente chega com um sinal analógico aqui. E a gente sai com um sinal digital. Só que esse sinal digital, ele tem um número de bits. E esse número de bits vai definir a resolução do conversor. Quanto maior esse número de bits, maior a quantidade de possibilidades. Em binário, a gente tem a base 2. O N é o número de bits. Esse N aqui. Esse número de bits, quanto maior for, maior a quantidade de possibilidades. Então, se eu tenho 2 elevado a 1, é 2. 2 elevado a 2, 4. A 3, 8. E aí vai. 16, 32, 64. Eu estou aumentando a quantidade de possibilidades. Um conversor de 2 bits, eu vou ter 4 possibilidades apenas. Eu teria, por exemplo, a saída de 1 e a saída de 0. Aí aqui eu teria uma possibilidade de 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1. Teria 4 possibilidades apenas. Eu poderia representar os valores de saída por 4 possibilidades. Se eu quisesse andar de 0 a 100, de 0 até 100%, eu teria degrais de 25%. Então, nesse caso aqui, eu basicamente teria, por exemplo, 0, 25, 50 e 75%. Ah, eu quero colocar a válvula lá em 60%. Não tem como. Com 2 bits, não tem como. Então, tem que aumentar a resolução do conversor. Nesse caso desse exemplo que eu estou comentando aqui, poderia ser um DAC, o digital análogo converte, que faz o papel inverso. Então, no caso do exercício aqui, a gente tem uma faixa. Então, essa faixa de valores aqui é de menos 10 até... Aqui seria o 0 volts, né? E aqui seria o mais 10 volts. Então, tem um range, né? Ou range aí, a portuguesano. A gente tem um range de menos 10 a mais 10 da entrada analógica. Então, a entrada analógica, ela vai capturar o sinal analógico. Em automação industrial, a gente tem valores típicos, né? De 0 a 10 volts. É bem comum na automação industrial a gente trabalhar com 0 a 10 para sinais analógicos de tensão. Então, é padronizado. É muito usual. Em microcontroladores, já na eletrônica, a gente trabalha muito com 0 a 5 e também com 0 a 3,3 ou 3 volts. Por exemplo, 0 a 5, o microcontrolador PIC 16F877, ele tem uma entrada analógica que vai ler sinais de 0 a 5. O Arduino, que utiliza o AVR Atmega 328T, também trabalha com entradas analógicas de 0 a 5. Lá no PIC, a resolução, no 16, a resolução é em torno de 10 bits. No Arduino, do mesmo jeito. A gente tem 10 bits de resolução. Como é boa resolução? Bom, para coisas básicas, atende, quebra o galho. Mas, não é uma boa resolução. Por quê? 10 bits, nesse caso, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Então, eu vou ter valores de 0 até 1023. Eu vou representar valores de 0 a 1023 nessa resolução de 10 bits. Entradas analógicas de CLPs, de equipamentos industriais, a gente costuma ter entradas de 16 bits para cima. pelo menos de 12 bits. Vamos dizer, cartões de entrada de CLPs mais baratos, de entrada, micro-CLPs, você acha entradas de 12 bits. Mas, no geral, é 16 bits para cima. Então, a gente já tem uma quantidade grande. 16 bits daria 65.536. Então, se eu tiver aqui 2 elevado a 16, se não me falha a memória, é 16... Opa! Isso aí é 15. 64. 64.536. Deixa eu até fazer aqui para conferir, né? 2 elevado a 16. É 65, não é verdade? 536. Então, aqui é 65. Olha a quantidade de possibilidades. Aí, o detalhe é o seguinte. Cada degrau de tensão que eu vou ler é um valor desses. Então, se eu tenho uma faixa de 0 até 1023, eu vou ter 1023 degraus desse aqui. Cada degrau está representando um valor. Então, quanto maior esse valor, maior o número de degraus que eu vou produzir. Então, quanto maior o número de degraus, mais preciso é. e menor esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui é menor. Então, vamos voltar para o exercício aqui, né? O que o exercício, então, disse? O exercício disse que eu tenho... Ele pediu a resolução. A tensão de resolução de um ADC. De um ADC. É basicamente o range, né? De tensão. O range de tensão dividido por 2 elevado a N pelo número de possibilidades. Eu poderia reescrever isso aqui dizendo que é a tensão máxima menos a tensão mínima. Essa é a faixa. Dividido por 2 elevado a N. Então, nesse caso do exercício, né? A tensão de resolução desse ADC vai ser 10, que é a máxima, menos menos 10, que é a mínima, dividido por 2. Aí ele fala que a resolução é de 10 bits. 10 bits. Então, nesse caso eu vou ter 20 dividido por 1024. Nesse caso aqui, se eu pegar 20 e dividir por 1024, vai me dar aqui próximo de 20 mil, né? aqui vai ser 19, com precisão seria 19,53 milivolts, né? Aproximadamente 20 milivolts. O que que quer dizer isso? Quer dizer se eu tiver uma variação de tensão na entrada, eu tenho que, por exemplo, vamos supor, o microcontrolador, uma porta N0 lá do pique, uma porta analógica. Se eu estou chegando com o sinal analógico aqui na porta, se esse sinal variar em um nível menor do que 19,53, do que aproximadamente 20 mili, o que que é 20 mili? 0,02 volts. Se essa variação for menor do que 0,02 volts, o que que vai acontecer? A porta não vai perceber essa variação. É como se não tivesse acontecido nada. Ela não tem resolução para isso. Então a resolução é baixa, ela não percebe variações a níveis muito pequenos. Agora, vale a pena? 10 bits é interessante? Depende, depende da aplicação. Para aplicações mais cotidianas, mais básicas, atende bem. Nesse caso, está vendo? 0,2. Às vezes, numa aplicação só vai variar de meio em meio, é o necessário, já é o suficiente. Aqui está percebendo variações de 0,02 em 0,02. Enfim, então, nesse caso do exercício, vou voltar aqui, colocar. Ele, então, nesse caso, a resolução do conversor, é, então ele dá em faixas. Por que que ele deu em faixas aqui? Provavelmente, ele deu em faixas, porque, eu não sei, no Enad de 2011, especificamente, mas nos últimos Enad, que eu pude acompanhar, né, de 2017 para frente, ele não pode usar calculadora, né, então, por não poder usar calculadora, você vai fazer ali na mão, né, você vai fazer mais ou menos ali na mão, usando a matemática básica. Muitas vezes, os valores são até redondos para facilitar esses cálculos. Então, ele deu faixas para que você, para facilitar para você, você não precisar achar o valor com precisão. Aí, nesse caso, então, a resposta correta seria o item B, né, maior que 10 e menor que 30 milivolts. Então, essa é a resolução. Então, essa questão de resolução é algo importante para aplicações diversas em que você vai utilizar, você vai ler alguma grandeza física, essa grandeza física, ela é analógica, né, o mundo real aqui é analógico, e aí eu preciso enviar informações ou eu preciso receber informações de um sistema computacional. O sistema computacional trabalha só com elementos digitais, zeros e uns. Então, eu vou, o ADC, ele vai transformar um sinal analógico em uma palavra digital. Essa palavra tem um número de bits. esse número de bits está relacionado à resolução dessa palavra, né, da entrada analógica. E a saída analógica é do mesmo jeito. A saída analógica, vale lembrar que a maioria dos microcontroladores mais comuns aí, eles não têm saída analógica, né, eles não têm DAC, não têm esse conversor contrário que pega digital e transforma para analógico. Os DSPs, né, que são dispositivos mais sofisticados, utilizados para processamento de sinal, são microcontroladores também. Eles já possuem saídas analógicas. Então, eu poderia produzir, por exemplo, uma senoide na saída do microcontrolador, né, e aí eu tenho que usar um conversor DAC, né, um digital analógico. Só que, normalmente, esses conversores, tanto analógico digital quanto digital analógico, eles estão dentro do microcontrolador. Eu não preciso gastar ficha aprendendo a utilizar eles. Eu simplesmente vou configurar, vou lá nos parâmetros de configuração e vou configurar eles. o que é isso? 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 Tchau.